Alô, bom dia a todos aqui do canal A Open Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é uma pergunta e uma resposta para um dos inscritos aqui do canal. Fez a seguinte pergunta. O ibuprofeno serve para a dor de garganta? E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a escrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar o de novo. Só lembrando vocês que eu estou deixando o link da nossa loja virtual aqui embaixo na descrição, onde você pode clicar que vai direcionar para a nossa loja virtual, onde você vai poder escolher o produto que desejar. Respondendo a pergunta que foi feita aqui no canal. Se o ibuprofeno serve para a dor de garganta, geralmente são indicados quando há um desconforto maior, devido ao maior processo inflamatório envolvido. Para reduzir assim a inflamação na garganta, há diversas opções de anti-inflamatório. Só lembrando aqui vocês que o ibuprofeno é o anti-inflamatório não esteroide. Dentre todos os anti-inflamatórios, os mais estudados para a dor de garganta é o ibuprofeno. Em geral, os anti-inflamatórios são mais efetivos que os analgésicos, mas tem taxa de efeitos colaterais um pouco mais elevada. O ibuprofeno, assim, ele está indicado para dor de garganta. Sendo que a garganta, como foi feita a pergunta se o ibuprofeno serve para dor de garganta, a garganta é feita por várias estruturas, onde tem as amígdalas, a faringe e a laringe. Sendo que quando tem inflamação nas amígdalas, que nós chamamos de amidalite, o ibuprofeno está indicado também para amidalite. Se no caso tiver inflamação na laringe, nós chamamos de laringite. O ibuprofeno também está indicado para o tratamento da garganta, que quando o paciente tem laringite também. No caso, se tiver inflamação da faringe, nesse caso será a faringe, ou seja, tem uma inflamação ali na garganta, na região da faringe. O ibuprofeno também está indicado. Então, respondendo essa pergunta que se o ibuprofeno serve para dor de garganta, sim, o ibuprofeno serve para dor de garganta, tá certo? Então, respondendo essa pergunta de um dos inscritos aqui do canal. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino. E compartilhe esse vídeo na rede social. Não se esqueça, pessoal, estou deixando aqui embaixo o link da nossa loja virtual. Vai lá, dê um clique e também você pode escolher o produto que desejar quando você acessar a nossa loja virtual. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.